Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o capitão da indústria, exatamente de onde paramos no episódio passado, deixa eu só confirmar aqui se tá tudo certo, tá, produção de madeiro ok, tá, comida já tá resolvida de novo né, deixa eu ver quanto eu ainda tenho de pão aqui dentro aí, ainda tem 1k de pão ainda, tá bem tranquilo, tem 14k de alimentação animal, isso aqui tudo a gente vai usar, tá, esse trigo aqui a gente vai jogar tudo de volta lá no sistema, a gente vai dar um jeito pra fazer isso, mas por enquanto, vamos ver, eu parei aqui né, eu acho que eu vou tirar esses dois do meio aqui, porque eu preciso fazer 3 entregas distintas, eu vou ter que tirar esses daqui ó, não vai ficar, vai ficar fora aqui do escopo, eu acho, cabe 3 aqui, pior que cabe hein, 1, 2, rapaz, não é que cabe mesmo, 3, e esse aqui é aqui ó, ainda sobrou uma firulinha aqui no meio aqui, hum, o que que tá errado aqui, tá errado que eu tenho que processar a carne né, então não tem problema deixar aquele lá não, esse negócio vai ficar gigantesco mano, mas vai, peraí, vamos, vamos resolver isso aqui, o, tira isso aqui, tira isso aqui, faria algum sentido colocar mais um de cada, eu acho que não, então tá, é, quanto é que de água gasta mesmo cada um desse aqui por mês, não lembro, 16, não, 16 é alimentação animal, puxar daqui essa água, tá de sacanagem comigo, pô, não quero, ué, aí meu filho, difícil, aí pronto, e daqui nós vamos embora, até aqui, até aqui, nossa senhora, e até aqui, depois eu dou um copo e cola né, é, não posso colocar os rabichos agora, que senão depois eu não consigo passar a esteira pelo chão, certo, aí a alimentação animal ela vai sair daqui ó, e ela vai por fora, porque vai entrando em cada um desses, dessa forma, até aqui né, esse aqui pra cá, certinho, por enquanto tá tudo dentro do esperado, tá, vamos fazer o lado esquerdo, primeiro, depois eu só copio e colo né, então aqui nós temos todas as entradas de, agora vamos pôr os rabichos, aí tá vendo, aí com a esteira já no local, ela faz aquela curvinha macetosa ali, que não existia no jogo antigamente né, que era uma loucura passar a tubulação, que o cano ficava tudo retorcido, esse aqui, eu consigo puxar daqui, aí ele fez um negócio estranho ali, mas eu acho que dá pra deixar assim, pronto, pronto, então temos a entrada aqui de, alimentação animal, e água, vamos, não, não vamos nada, vamos continuar a desenvolver aqui o negócio, o frango seria melhor que ele viesse pelo chão, porque pra cada seis, peraí, vamos ver aqui qual que é a conta, são 30 frangos né, que ele processa, e cada um desses de frango produz 10 por mês, então, são 3 pra 1 desse aqui ó, só que nós estamos falando de 1, 2, 3, 4, processador de alimento, e vai água também nesse cara aqui, e sal, o pão a gente ainda vai descobrir pra onde ele vai sair tá, tecnicamente, então seria isso aqui ó, 1, 2, 3, aqui ó, frango e água e sal, produz carne e, eu não posso colocar um de frente com o outro, porque tem a saída dos restos né, mano do céu, isso aqui vai ficar absurdamente grande, inclusive, vamos, já fazer mais gente aqui, é, pode ser aqui mesmo, depois a gente, a gente vai ter que mexer com o assentamento ainda tá, deixa aí crescendo a população aí, a gente vai precisar de mais gente, provavelmente, um é pra entrada do sal, e o outro é a entrada do frango, essa passagem aqui, tem que ser ainda mais distante, ser tipo aqui ó, ou, eu coloco um de costa pro outro, assim, o problema de colocar um de costa pro outro é que ele tem mais de, de uma entrada né, colocar back to back é melhor quando, é uma, é uma entrada só né, ele tem 3 entradas, aí é horrível fazer esse back to back aqui ó, teria que dar pelo menos 3 de espaço, pra dividir pelo meio, o cano de água passaria por cima, é, mas eu acho que seria mais eficiente viu, assim ó, tem que dar 3 de espaço pelo menos, mesmo assim, é uma entrada normal, uma entrada granel, e uma entrada, ah, mas dá pra pôr o elevador de ladinho, sim, 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 é possível, com o elevador é possível, fazer desse jeito, o elevador fica de ladinho aqui, e aí o cano passa por cima de tudo, e o cano consegue entrar aqui nessas laterais aqui, então isso aqui é só pra um lado, só que não cabe aqui né, não dessa maneira que eu tô querendo fazer, e ainda tem o processador da, 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 da sobra né, que é, que usa farinha, e sal pra fazer a salsicha, eu falei linguiça, mas é salsicha né, ó a dúvida cruel, é galera, eu não sei onde eu tava com a cabeça quando eu inventei de fazer isso aqui, tá, mas agora eu vou ter que terminar, e se eu invertesse, se eu colocasse isso aqui lá na ponta, e tirasse esses dois aqui da ponta e passasse pra cá, tirar esses 6 aqui, se eu passar 2 desse aqui, não cabe 2, só cabe 1, eu tenho que tirar 1 de lá só, eita, eu joguei tudo fora, droga, mania de apertar o botão direito pra sair da, mod seleção, e agora hein, e na verdade são 4 né, são 4 processadores de alimento, por isso processa 30, são 8 no total, é galera, acho que é mais fácil puxar pra frente mesmo, puxar pra cá ó, dessa forma, e aí a gente pega mais pra frente ainda, isso aqui vem até aqui, na verdade ele pode vir até um pouco mais pra trás, porque tem que ter a entrada do sal né, o ovo pode sair por cima com, pela lateralzinha aqui com elevadores, sem problema, os elevadores vieram pra resolver esse problema no jogo, e aí o frango a gente faria assim ó, 2, 3, 4, tem que dar mais um espaço aqui ó, porque tem a entrada da água aqui ó, e a entrada do sal, quanto de sal vai mesmo nessa receita, é só 3 né, um armazenador pequeno da conta, pode ser isso aqui ó, pode ser isso aqui ó, dura muito tempo um armazenador desse aqui, ele ficaria tipo aqui assim, aí o frango viria pelo meio, peraí que o frango vem de lá pra cá também né, mano do céu, o que eu aprontei aqui, putz mano, acho que eu achei um erro aqui, isso não pode ser assim, não pode ser assim, eu precisava de mais um espaço, tá errado, tá errado galera, isso aqui não vai dar certo não, tá errado, vamos cancelar, cancela tudo, até a parte da alimentação animal ali tá certo, isso aqui deu ruins aço, tira isso aqui, até aqui tá certo ó, até aqui tá certo, vamos fazer o seguinte então, eu vou puxar essas alimentações animal pro lado de fora, essa torre aqui, o que ela tá fazendo, qual que é a área dela, o que ela tá aprontando aqui, onde é que tá a área dela, aqui ó, ah era uma zona de despejo pô, essa torre aqui já tá, silando aqui, pronto, rapaz, mas eu me enrolei aqui, bonito viu, fazia tempo que eu não me enrolava assim nesse jogo, ah, vamos trabalhar aqui ó, do lado de fora, pronto, e morre tudo aqui no meio, processamento, é isso, é isso, pronto, tá resolvido, é, e aqui na lateral aqui eu coloco um de espaço, pode ser, tem água já aqui né, só fazer uma continha aqui, aqui dá mais ou menos 40 de água né, são 160, dá, dá sim, dá conta, dá até 10, dá, 2, 3, 4, 5, 10, 11, puxa isso aqui tudo pra cá, e 12, é isso aqui, é só fornecer água que eles se viram, é, eu preciso fazer alguma coisa aqui, antes de passar, não né, porque, ele vai sair já na altura correta aqui ó, certinho, a esteira passa por baixo, ah que ótimo, pegou bem na frente aqui da, e continuar essa água aqui né, só fazer um rabicho aqui, assim ó, tem alguma coisa errada aqui né, eu não vou conseguir passar a esteira aqui, tem que só movimentar esses caras aqui, porque eu não vou conseguir entrar, aqui ó, esse cano aqui, a altura dele podia ser mais um de altura, vamos passar primeiro a, a esteira, passar primeiro a esteira, deixa eu só plugar aqui de volta, pra não dar zica né, por causa disso aqui ó, isso aqui vai me dar problema depois, e como é que vai ser essa esteira, Marcelo, ela vai vir por aqui ó, esterona granel, que vai pegar esse caminho aqui ó, e ela vai dividir, pra cá, e pra cá, é melhor sempre passar a esteira primeiro, e depois passar a tubulação, passa a tubulação primeira não, senão depois você vai se arrepender, pronto, rapaz, eu não vou conseguir terminar isso em dois episódios, é isso mesmo? Mas tá bom, a galera tá gostando da série, então tá errado isso aqui né, tá errado pô, a esteira tem que passar um pra trás, ô droga, tira tudo, é por isso que eu tava falando ali de, de mudar a tubulação, então como é que vai entrar a água? Eita, aí tem que ser assim ó, pior que deu certinho, seis pra cada lado né, se tivesse medido tinha dado errado, aí tá vendo o problema aqui ó, este é o problema, provavelmente vamos ter que subir, esse cano de água um pra cima, tira isso aqui, e tira isso aqui, aí agora sim, certo, agora vamos ajustar isso aqui, tá vendo ó, aqui eu não consigo, entrar ali ó, porque a altura do cano, não tá permitindo, ainda vamos subir esse cano, um de altura inteiro agora, a partir daqui ó, aí daqui, cadê, aqui ó, vai vir nessa altura, tem alguma coisa me proibindo de passar aqui, ó, impressão minha, ele tá descendo aqui, meu filho, é pra vir reto aqui, aí, nem segurando shift tava indo, eu acho que é até aqui né, é isso, não, que isso, fui trollado aí, onde ele plugou, daqui pra cá, e ele tá querendo me trollar outra vez ó, aí, agora sim, agora vamos fazer as plugadas aqui, aí a água já entra nesse aqui, fertilizante, já entra nesse aqui, aqui também, aqui, infelizmente, essa ziquinha aqui né, a gente é obrigado a pular um, pra encaixar ali dentro ali ó, mas, acontece, você pode ter tudo, aí ó, pronto, resolvido, importante é funcionar, pronto, acho que é isso hein, agora a gente tá chegando em algum lugar, essa ponte aqui, provavelmente eu vou passar ela, pro lado de cá, eu vou mudar a altura desse duto aqui, provavelmente, e essa aqui sai fora, é, vamos apagar, pelo menos a parte da tubulação, e das esteiras, apagar a tubulação, eu preciso da água, eu não acho que eu vá mexer de novo tá, eu acho que vai ser isso aqui mesmo, porque aqui que eu vou aprontar agora, toda essa produção aqui, eu vou encaminhar, pra cá, pra dentro, então aqui dentro, que nós vamos trabalhar com, o processamento disso aqui, então aqui é um, dois, três, quatro processamentos, ó, é, aqui ó, processador de alimento, e agora eles vão ficar aqui dentro, e aqui a gente pode trabalhar com o back to back, né, fica meio estranho, vai ficar meio estranho, vamos fazer aqui mesmo, então aí tem que ser com cuidado aqui, trabalhar pelo menos com três distâncias, porque três distâncias sempre salva o, sempre salva o elevador, né, um, dois, três, quatro, aí ó, tá saindo alguma coisa agora, agora vai, esse duto aqui nós vamos mudar ele, agora ele já vem direto pra cá, certo, a carne ela vai vir direto pelo chão, vou falar pra vocês que eu dei uma fritadinha aqui, viu, essa carne ela vem direto por aqui, é, o pão a gente consegue tirar tranquilão, né, e a ideia, é que o frango venha por aqui, assim, ó, porque eu três distâncias, aí eu consigo plugar o elevador ali dentro aqui, ó, e puxo sal de qualquer lugar que eu quiser, e aí eu consigo fazer um armazenamento só de sal pra todo mundo aqui, ó, já melhorou muito do que tava antes, claro que tamanho é discutível, né, mas é uma BP que é feita pra ser endgame, né, essa aqui é endgame totalmente, hum, qual que é o erro aqui, o erro é que tem que vir um pra frente ainda, que o ovo vai sair com o elevador, o problema vai ser ajeitar o outro lado, né, que o outro lado passa mais dutos lá, né, vou ter que provavelmente mudar esse duto aqui, ó, esse duto de entrada da água, vou ter que mexer, ó a água aqui, como é que ficou, e ainda sobrou espaço aqui pra eu trabalhar com as sobras de carne, que é pouco, né, eu acho que é quatro pra um mesmo, né, é, seis vezes quatro, vinte e quatro, e aí só entra a farinha, é bom que ficou mais perto da farinha, posso pegar um excedente de farinha qualquer aqui, porque vai pouco, seis farinhas só, pra uma produção, é bem pouco, e o sal também que entra aqui, então já ficou tudo no esquema já, afinal das contas deu certo, é, eu preciso de mais um processamento, o ovo já vem direto pro armazenamento, né, então aqui já tá tudo certo já, o ovo já vem direto pro armazenamento, e a carne já vem pra cá, falta a entrada de água, que já tá aqui, ó, a entrada de água, tem que tomar cuidado, por causa do elevador, né, primeiro a parte de elevadores, depois a gente faz a água, assim, ó, vou encontrar essa bagaça, aí, essa altura mesmo, dois de altura, dois, três, quatro, tudo a entrada pra sal, e aqui, daria certo, daria pra passar por aqui, por cima assim, eu tava com medo, mas aí, certinho, será que tem mais uma entrada de sal ainda, tem mais uma ainda, seria mais um processador aqui de alimento, tirado pra cá, aí eu mantenho o sal entrando por aqui, só que esse aqui, vai a farinha ainda, a gente tem que pegar a farinha de algum lugar, mas daqui tá tranquilo, ou não, não, não tá não, não tá nada, ah, daqui, o finalzinho aqui, a esperança, aqui nem precisa de elevador, porque é dois de altura, é dois de altura, precisar do elevador pra entrar a farinha aqui, né, aqui ó, coisa linda, agora eu gostei, pô, agora nós estamos chegando em algum lugar aqui, tava preocupado nesse episódio, não sei se eu termino, mas pelo menos, filha da mãe mesmo, né, acho que é isso, né, e era um a menos de altura, não tenho uma raiva de construir esse elevador, vocês não tem noção, é isso aqui, e é elevador plano, Marcelo, você tá fazendo a granel, parabéns, é assim, pronto, farinha garantida, alimentação animal, vai por fora, é processado lá fora, volta pra cá, entra aqui, certinho, e aí aqui, são as saídas, de sobras, que aí nós vamos trabalhar, um de distância, e elas entram, hum, Marcelo, depois o elevador na frente do, tinha que ter espelhado, tem algum problema passar por aqui, salsicha vai sair aqui, bom, tira ela com o elevador, vacilem, uma dessa, é numa dessa que dá ruim, assim, o outro lado vai ser espelhado, tá, por isso que eu não tô preocupado, não vai ficar exatamente igual, mas aí eu faço os ajustes, os ajustes finos, e aí só faltou o sal, e agora até dá pra trabalhar com um sal grande aqui, né, esse aqui vai ser igual a esse aqui, ó, todos vão entrar com o mesmo sal, e a gente pode trabalhar tranquilamente com um sal grande aqui agora, esse sal não falta, dá pelo menos dois de distância pra pôr o elevador, mas aqui dá pra pôr um só, porque o elevador vai ficar lateralzinha, assim, ó, esse aqui tem uma pedida de sal, manter cheio, aí, ó, ó, bicho, copia esse aqui que é a mesma altura, cola aqui, inverte ele, e tá solucionado, ó o sal entrando bonito aqui, toma, aqui, é sal que você quer? Toma, rapaz, que alívio, que alívio, eu tava preocupado, e a gente pode usar esse armazenamento de sal aqui pra tudo, tá, eu nem preciso, hum, eu sei que eu tô perdendo bastante recursos, tá, eu tô ciente disso, mas o jogo tá na velocidade lenta exatamente pra isso, pra que o jogo não pare, né, continue rolando, mas sem me afobar muito com as coisas, deixa eu ver como é que tá aqui, aí, estão se virando aqui, peraí, tem uma coisa errada aqui, é isso, ai, meu Deus do céu, aí não, pô, Marcelo, aí não, pô, mas vão ficar despejando aqui, aqui, agora eu preciso disso aqui, mano, como eu tenho raiva desse negócio de não construir muro de arrimo em cima da, é isso aqui, não, tá errado, é isso aqui, não, tá errado, ô, filha da mãe, é um pra baixo, é aqui, agora tá certo, por que eles não tão saindo do lugar aqui, pô, eles tão derrubando o material aqui em cima de volta, tá, Marcelo, não tem jeito, né, mano, mas isso aqui tá, agora eu tô gostando, viu, no começo do episódio eu tava meio desanimado, mas agora eu tô, me animei aqui, então os ovos vão sair por aqui por cima, a gente já tem um caminho pros ovos, e aí nós vamos disponibilizar os materiais meio a meio, né, a salsicha a gente pode pôr no meio, que vai ser uma produção pífia, é ruim não ter uma prioridade de alimentação, né, peraí, Marcelo, você tem que tomar cuidado, porque tem que, o sal vai ter que chegar aqui, será que é uma boa ideia pôr esse armazenamento de sal aqui, ó, salsicha, carne, pão, e ovo, é, o sal ali não é uma boa ideia, e você ficou preso aí, né, a gente vai ter que tirar esse sal daqui, pior que sobrou um espaço legal ali dentro ainda, né, bom, eu troco o sal de lugar, eu ponho o sal aqui fora, mano, não tem por que perder, se eu for pôr o sal aqui fora, eu não preciso fazer isso aqui, ó, vou tirar isso aqui, vou tirar esse sal daqui, vai continuar entrando sal por aqui, mas por enquanto, esse elevador tá correto, altura 2, entrada do sal, tá tudo certo, só que nós vamos mudar a disponibilidade dos alimentos aqui, é que é besteira fazer um armazenamento grande, pra salsicha, como é que vai ficar o outro lado, se eu copiar e colar isso aqui, vamos lá, copia até aqui, inverte, só ver a posição aqui, e aqui, é isso aqui, tem esse espaço no meio, bom, cabe um armazenador grande aqui, mas aí os caras não entram aqui, a ideia não é que eles entrem mesmo, tá, a ideia vai ser tirar o material daqui com esteiras, é proteína aqui, aqui nós não estamos brincando não, seria tipo isso aqui, assim ó, esse cara aqui tá errado, assim, e aí proteína, 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 e proteína, e colou, aí Marcelo, você gasta muito material, mano, não tá faltando material, não tá faltando, se você vai querer colar isso aqui no seu mapa, e você não tem material suficiente, não é pra você colar isso aqui no seu mapa, basicamente é isso, ah, mas dá pra fazer com o 3, mano, se você for colar e você não tiver o 4 liberado ainda, o próprio jogo faz o downgrade pro 3, ele vai colocar o armazenamento 3, então não se preocupa com isso, o jogo te ajuda, aí aqui, que que era a ideia, é carne aqui, acho que é isso mesmo, viu, porque aí eu coloco agora o que, o pãozinho aqui ó, é as entradas, peraí que eu tenho, peraí, tem que fazer desse lado aqui, porque aí eu vou saber a distância da entrada, o pão pode ficar aqui na ponta, e a salsicha fica, no armazenamento pequeno, não tem salsicha suficiente pra isso aqui, mano, não adianta, pra você fazer, se sustentar com salsicha, tem que fazer essa receita aqui ó, que é transformar, carcaça de frango, em sobras de carne, e aí sim, com essa quantidade de sobras de carne, aí você vai conseguir fazer bastante salsicha, é, aqui eu tenho que fazer, esse plug aqui de água, tem que fazer, esse plug aqui, a farinha, aqui já tá certo né, esse lado aqui já não tem, ah não, ainda tem a saída do, que sai por baixo, mas esse aí eu tenho que puxar, e é daqui ó, tá, tá, pelo menos agora a gente conseguiu, chegar em algum lugar aqui, tava feio o negócio, eu acho que eu vou inverter esse aqui ó, porque a esteira da salsicha consegue sair direto, que não é um problema também né, como eu falei, eu posso pôr só um armazenamento pequeno aqui ó, dessa forma, e aí dá pra colocar o, o elevador, tá, só tá errado isso aqui né, como é que eu vou dar a entrada do pãozinho aqui, assim, vou inverter isso aqui ó, vou não, deixa assim, eu vou colocar o elevador aqui mesmo, aqui ó, elevador plano aqui, aqui, copia, inverte, aqui, e aqui, é isso, copia isso aqui, e inverte pra cá, consigo tirar a salsicha daqui de dentro, tranquilo, quanto tá o armazenamento de carne aí Marcelo, que exagero, estamos falando de uma produção de quanto de carne aqui, 120, não é muito né, quer dizer, é muito sim pô, é muito, a carne ela alimenta quantos mesmo, a carne alimenta menos que o pão, mudou alguma coisa eu não tô sabendo, peraí, o milho alimenta 30 pessoas, e a carne alimenta 33, e o ovo alimenta 30 também, o tofu alimenta 50, tá, o tofu era 50 mesmo, não, tem alguma coisa errada que a carne não tem não, tem algo errado com essa proteína não, se não fosse, é, tem a salsicha e o ovo, mas mano, 30 pessoas é pouco, 33 pessoas é pouco, tá, agora já foi né, chorar sobre o leite derramado, não tem o que fazer não Marcelo, agora, aceita que dói menos, tá, então o que aconteceu aqui, agora nós temos esse lado aqui, assim, tá certo, acho que não né Marcelo, tem que ser aqui, porque vai entrar do outro lado lá, bom, acho que é isso né, o outro lado ali é só eu copiar, vou fazer fora da gravação, e a gente já volta no próximo episódio, já construindo isso aqui, mas vocês entenderam a ideia né, daqui nós vamos ter todo disponibilizado, eu acho, putz, ficou, desnecessário essa quantidade de armazenamento de carne, viu, era melhor armazenar pão, vamos mudar esse armazenamento, vamos mudar, próximo episódio, a gente vê isso, a gente se vê lá, valeu, falou, Tchau, tchau.